Aleluia, aleluia Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor Quem te gerou e alimentou Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Naqueles dias muitos vão me dizer Senhor, Senhor Não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente Jamais vos conheci Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu E a sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer estas palavras As multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento De fato Ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos, minhas irmãs Creio que esta passagem Você já ouviu algumas vezes É preciso construir a casa sobre a rocha Mas vamos parar para pensar um pouquinho Não sei se tem alguém aqui Mestre de obra, engenheira Engenheiro, arquiteto, arquiteta Ou pedreiro, pedreira Não sei se tem alguém da construção civil Mas construir algo sobre a rocha Não é simplesmente colocar sobre a rocha É preciso entranhar Aquela construção na rocha Não é simplesmente construir por cima Porque quando se constrói por cima É muito mais fácil construir na areia Faz-se o alicerce profundo Às vezes tem alguns lugares Principalmente quando nós estávamos em construção aqui Quando em reforma Que eu não sei quando é que a gente não está Mas algumas reformas que eu acompanho aqui O alicerce para baixo A fundação dessa igreja Para aguentar esse peso É muito profundo Teve uma situação que nós tivemos que abrir um buraco No banheiro aqui da sacristia E a fundação era quase um metro e meio para baixo Só de concreto puro É muito mais fácil abrir um buraco Na terra Fazer o alicerce E construir a casa Mas quando Jesus nos diz Que insensatos São estes Sábios São aqueles que constroem sobre a rocha Imagina Abrir um buraco Na areia É fácil Fincar A talhadeira A ponteira Ou sei lá o que Para fazer o alicerce Na rocha Não é fácil Não dá para construir Só colocar os tijolos em cima da rocha Não dá É preciso que a construção Tenha Um Verdadeiro abraço Com a rocha É isso que Jesus está nos dizendo Se queremos crescer Em santidade Precisamos abraçá-lo de verdade Só que isso exige esforço Isso exige o esforço É fácil cavar areia e fazer o alicerce ali Quanto quem Se você acompanha aí por aí Nas construções Você vê que tem a terraplanagem Depois tem aqueles que abram as valetas Para poder vir o concreto É fácil fazer isso Agora Quando se encontra uma rocha grande Abrir ali Não é fácil Porque a construção Vai ter que abraçar aquela pedra É assim Que o Senhor Nos chama a fazer Não basta Simplesmente O esforço da areia mole Não é simplesmente Ah, eu vou comprar Fazer as coisas fáceis Não é só isso Aqui Quando Jesus diz Falando Uma espécie de parábola Não é apenas para construir Sobre o que é firme E sobre o que é mole Não Porque É preciso Tirar a areia Para colocar o concreto E subir Só que a pedra Não tem como Tirar a pedra Para colocar A construção É preciso Que a construção Abrace A pedra Está dando para entender? É outra dinâmica Que muitas vezes A gente pensa É outra forma De ver este evangelho Que muitas vezes A gente pensa Não, não vou construir Porque vai ficar Só sobre areia Vai ficar molinha A construção vai cair Não Porque quando se constrói Se abre um buraco Para a fundação Só que Tira a terra Quando se constrói Sobre a rocha Não se tira A rocha Abraça A rocha Agora não me recordo onde Mas Não me recordo onde Na Itália Mas tem uma igreja Construída na Itália No pé de um penhasco Em que Boa parte Da parede Dessa igreja É a própria rocha E foi feita Depois Para cobrir o resto E foi feita ali A igreja No pé do penhasco Por que? Quem é que vai tirar Aquela igreja dali? Ninguém Por que? Porque a igreja Abraçou a rocha E a rocha Abraçou a igreja O que o Senhor Nos pede É que nós O abracemos De verdade Porque é assim Que nós vamos ser construídos É assim Que nós vamos seguir em frente É assim Que nós vamos caminhar Mas para isso Tem o esforço Qual o esforço? Aí O que ele mesmo disse Lá um pouquinho Acima do evangelho Nem todo aquele Que me chama Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Por que? Não é Fazendo coisas Para Deus Que nós vamos conseguir Abraçá-lo Não é Fazendo coisas Externas Que nós vamos conseguir Abraçá-lo Não é Fazendo E muitas vezes Ainda tem aqueles Que fazem e mostram Oh Estou fazendo Olha isso aqui Oh Estou fazendo isso daqui Olha Graças a Deus Fez isso Fez isso Hipocrisia Na nossa parte Porque além de nós Não estarmos Abraçando A rocha Nós não estamos Fazendo O que precisaríamos Fazer Porque não é Fazer coisas Por isso que o evangelho Disse Nem todo mundo Que diz Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Mas O que põe em prática A vontade Do meu pai Que está nos céus Nós não precisamos Não podemos ser Eficientes Na vida Na vida espiritual Nós precisamos Deixar que Deus Seja eficaz Na nossa vida Nós estamos Num ritmo De competição Profissional De bater meta E nós temos que Dobrar a meta Nossa vida é assim Só que na vida espiritual Não é assim Ou eu abraço A rocha Ou eu não alcanço A santidade Não adianta fazer Porque vamos Vamos pensar Em um outro evangelho Jesus está parado Na porta do templo Vem lá Aqueles que fazem Muitas coisas Porque podem Depositar milhões E milhões Na caixa Do templo Só que aí aparece Uma velinha Uma viúva Que só coloca Duas moedinhas E Jesus chama A atenção Dos seus apóstolos Para aquela velinha Que colocou Apenas as duas moedinhas Por quê? Porque ela abriu Ela abraçou a rocha Ela não fez Daquilo que sobrava E ela não foi lá Simplesmente Para mostrar Estou fazendo Não precisa Estes são os hipócritas Que Jesus está dizendo Nem todo Tudo que vai falar Senhor Senhor Entrará no reino Dos céus Porque não abraçam A rocha Não permite Que a sua construção Abrace O alicerce Que é Jesus E vai ser um emaranhado De amor Se nós pudéssemos A nossa rocha Que é Cristo No final do evangelho Vai ser dito Que todos Ficavam admirados Com o que Jesus Fazia E diziam eles Que Ele ensinava Como quem Tem autoridade O que significa isso? Coerência De vida O que Jesus falava Ele vivia O que ele vivia Ele falava A grande hipocrisia Católica É que nós Somos Muitas vezes Não todos Graças a Deus Mas muitas vezes As igrejas Estão cheias De cumpridores De ritos E não De coerência De vida Por que Que muitas vezes Nos criticam Tanto A crítica Faz parte De qualquer processo De avaliação Se nos criticam E eu falo Como católico Se criticam Por aí afora Quem não é católico Quem não é católico Critica O católico Será que eles Não tem um pouquinho De razão Por alguns Exemplos Estou falando Para você Que está aqui E quem está Me acompanhando Se está me acompanhando Deve ser católico Na TV Canção Nova É feio É até vergonhoso Nós reconhecermos isso Mas Não tenha medo De ser criticado Porque a crítica Negativa Também ajuda Quem tem Um olhar positivo Quem tem Aqui Autoridade Chamava A atenção Das pessoas Pela autoridade Que tinha Não é porque Jesus tinha Autoridade De mandar Não Porque ele tinha Coerência de vida O que ele falava Ele vivia O que ele vivia Ele falava Por isso que as pessoas Ficavam todas Admiradas Com Jesus Essa forma De vida De Jesus É aquilo Que nós Vamos dizer Que é a segunda Coisa Para abraçar A rocha Eu fico Graças a Deus Aqui não tem Né Roseli Já que eu estou falando Já que eu estou falando Com aniversariante Também Pastoral familiar Da nossa paróquia Tenta Né Fazer um trabalho Com os pais Dos catequizandos Tenta né Porque é difícil Que hipocrisia Vim trazer o filho Para a catequese E nem pisar Na igreja Isso é hipocrisia Não vou levar Meu filho Para a primeira eucaristia Se tiver me vendo É o padre dizendo Depois vem Falar comigo Que eu vou falar Na sua cara Que hipocrisia Manda menino Para a igreja Mas não vem Para a igreja Hipócrita Safado Sem vergonha Sarafalho E tudo mais Que você quiser falar Não é Quer dar o melhor Para o filho Acompanho Acompanho Porque de que adianta O filho aprender Alguma coisa Na catequese E chegar em casa E encontrar uma coisa Completamente diferente É isso aqui Como é que Com que autoridade Nós vamos dizer Para gerações Mais novas Alguma coisa Se a nossa vida Não condiz Com aquilo Que nós falamos Com que autoridade Nós vamos dizer Ah e aí A gente culpa Os mais jovens Porque os mais jovens Porque no meu tempo Não era assim Velho Encriquelhado É No meu tempo Não era assim No seu tempo A sua avó É para a igreja Te acompanhar No seu tempo Seu pai É para a igreja Te acompanhar Por que você não vai? Ao invés de nós Criticarmos Os mais novos Sejamos nós Os primeiros Porque Tem uma coisa Que A vida salesiana De Dom Bosco Que é aquela imagem Que está ali Nos ensina Dom Bosco Sempre quando era Interpelado Em alguma situação Dom Bosco Falava Faccio io Faço eu Cambio io Mudo eu Quem precisa mudar Eu Sou eu Que preciso mudar Para que eu possa Abraçar a rocha Que é Cristo E construir A minha vida De santidade A segunda O segundo Tijolinho É este Uma vida De coerência Não adianta Fazer coisas Para Deus Se o teu coração Está longe De Deus E uma última Coisa Aí essa História Bonita Da primeira Leitura Uma velha Enquequilhada A esposa Do Abraão Mulher A velha Naquele tempo Para eles Não ter Filhos Era maldição A mulher A mulher Já estava velha Não dava Conta Abraão Outro velho Mas o velho Provavelmente Devia ser Forte O que que a Sarai Por enquanto Porque ainda É Sarai Só depois Da aliança Com Deus Que vai se Tornar Sara Abraão Só depois Da aliança Que vai se Tornar Abraão O que que Sarai Fala Manda O velho Se deitar Com a escrava Porque ela Não podia Dar filhos Para ele Então ela Manda O marido Se deitar Com a escrava Agar E aí depois A escrava Concebe E aí a escrava Começa a fazer assim Eu consegui Porque vai dizer Eu fico pensando Minha cabeça é muito Cinematográfica Nessas horas Vai dizer Que a mulher Percebendo-se Grávida Começou a olhar Com desprezo Para a sua senhora Deveria olhar assim Passando a mão na barriga E a coitada Da velha Enquiquilhada Chora Das pitangas Se você Quer abraçar A rocha Que é Cristo Assuma As responsabilidades Da sua escolha Quem Escolheu E mandou O marido Se deitar Com a escrava Agar Foi A Sarai Depois ela Ficou choramingando E dizendo Manda essa mulher Embora Daqui Porque ela Está me Desprezando Olha Ô praga Não foi a escolha Que você fez Aguenta Nosso grande Problema E esse é Um grande ponto Que não nos permite Abraçar A rocha Que é Cristo São as nossas Ações Impetuosas Sem pensar Nas consequências Com certeza Na cabeça De Sarai Era assim Ela vai engravidar Vai me dar O menino Para que eu fale Nosso filho A escrava Não foi besta? Além de dizer É meu Ainda começou A falar assim Eu consegui E você Não Justamente Se nós Queremos Abraçar A rocha Que é Cristo Seja lá Qual for A escolha Que você Estiver Fazendo Na vida Seja Maduro E responsável Para assumir Todas as Consequências Dela Porque eu Abraço A rocha Que é Cristo Se eu Errei Eu vou Bater no peito E dizer Errei Misericórdia Senhor Se eu Acertei Eu vou Dizer Obrigado Senhor Porque sem Tu Nada Poderia Eu fazer Mas se as Consequências Não foram Como eu Pensava Eu também Vou dizer Senhor Me ajuda A carregar Cada Uma Delas Nosso Grande Problema É que nós Não sabemos Fazer escolhas Porque não Sabemos Pensar Nas Possíveis Consequências Da nossa Escolha Hoje Abrace A rocha Abrace Mesmo Nessa Imagem Que Jesus Deu Nos Por este Evangelho Abrir A valeta Da terra É fácil Colocar O concreto Na valeta Que já está Aberta É fácil Abraçar A rocha Para que a Construção Não Caia Não é fácil Mas é Preciso Abraçar Mas para Abraçar Não faça Para ser Visto Não apenas Fale Viva O que você Crê E assuma As consequências De todas As escolhas Que você Tem feito Na vida Vamos ficar Em pé Um minutinho Deixe agora Um pouquinho Seus olhos Imagine-se Diante De Jesus E este Jesus De braços Abertos Pedindo Teu abraço Você Que vem Cansado Desgastado Triste Frustrado Por vários Motivos Como é Bom Abraçar Jesus Sentir-se Abraçado Por Ele Mas este Abraço Exige de nós Também Algumas Coisas Que nós Ouvimos Nessa Homilia Deus Deus Precisa De você Deus Quer você Para as Pessoas Você não É Insubstituível Para Deus Você É Insubstituível Para as Coisas Que você Pode fazer Tanto os Outros Poderão Fazer Mas para Amar a Deus Só o Seu Coração Vai Poder Nem Todo Aquele Que Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus E o Senhor Não Quer O Que Você Faz Ele Não Precisa De Você Ele Quer Você Não Porque Precisa Mas Porque Te Ama Tira Da Tua Cabeça O Servir A Deus E Coloque-se Como Filho Amado Dele Quantas Coisas Você Pode Viver Nas Escondidas Na Vida Dupla No Submundo Onde Só Você E Deus Sabem Nada Nós Conseguimos Esconder De Deus Por Isso Jesus Era Reconhecido Como Quem Tinha Autoridade Porque O que Ele Falava Ele Vivia E O que Ele Vivia Ele Falava Peça Essa Graça Nessa Noite Da Coerência Na Vida Espiritual Da Coerência Na Vida Para Que Você Abrace A rocha Que É Cristo E Possa Construir A Tua Vida De Santidade Mas Também Quantas Vezes Nós Somos Como Essa Sarai Que Que Ímpeto Na Impulsividade Escolhemos Fazemos Depois Quando Chegam As Consequências Nós Não Queremos Assumi-las Peça A Jesus Nesse Dia É Uma Dose De Maturidade Para Ter Responsabilidade Peça Peça Jesus Uma dose De Humanidade Para que Você Deixe De Viver Como De Forma Animalesca Peça Jesus A Coragem De Que Seu Sim Seja Sim E De Que Seu Não Seja Não Que Diante Deste Deus Que Nos Ama Tanto Nós Possamos Cantar Como Salmista De Dar Graças A Deus Porque Ele É Bom Ele Não Desiste De Você Ele Insiste Até O Fim Para Que Ele Possa Te Abraçar Nessa Construção Que É A Sua Vida Dai Graças Ao Senhor Por Tudo E Sejamos Todos Fieis E Coerentes Que O Senhor É Bom Cantemos juntos Forte E Daí Graças Ao Senhor Porque Ele É Bom Daí Graças Ao Senhor Porque Ele É Bom Para terminar Bem Vem Vem Forte Dá Graças Dá Graças Ao Senhor Porque Ele É Bom Dá Graças Ao Senhor Porque Ele É Bom Louvado Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Podemos